Olá galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra gravar um vídeo pra vocês Nesse post aqui Hoje a gente tá com a galera aí É cheio de peixe Então vamo lá gente pro vídeo Deixando seu like Se inscrevendo nosso canal Ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo novo Segue a gente lá no nosso instagram Vai tá aí na tela do vídeo E na descrição do vídeo também gente Bora ó Cadê a Marcinha? Tem aqui ó Olha o boleiro tem tudo aqui Essa linha tá muito grande Não posso... ai Afunda só um pouquinho Bebel Tem uma senhora dela? Tem A Bebel já jogou Já pegou Já pegou também Olha só Me solta por aí O Nedor já pegou primeiro hein Eu já perdi 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 Ai meu pequeno Não, não, não. soltar ó, já peguei também assim ó, daí foi maior tá mais gorda também olha ó, já peguei ó, já peguei O que é isso? Cheguei. Cheguei. Não, está mais dentro. Cheguei lá, papilita. Cheguei lá, papilita. Cheguei lá? Então vai vir aqui. Então gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostar deixe seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, segue a gente lá no Instagram, mas na pesca vai estar aparecendo aí na tela do vídeo, na descrição do vídeo, e é isso gente, segue o canal do nosso amigo aí, Valadares da Pesca, e é isso gente, um beijo de furo.